Música Quisera, Senhor, neste Natal, armar uma árvore dentro do meu coração e nela poder pendurar, em vez de enfeites, os nomes de todos os meus amigos. Os antigos e os mais recentes, aqueles que vejo a cada dia e os que raramente encontro, os sempre lembrados e os que às vezes ficam esquecidos. Os constantes e os interminentes, os das horas difíceis e das horas alegres, os que sem querer eu magoei ou sem querer me magoaram. Aqueles que conheço profundamente e aqueles a quem conheço apenas a aparência, os nomes de todos os amigos que já passaram por minha vida. Uma árvore com raízes muito profundas para que seus nomes nunca sejam arrancados do meu coração. Com ramos extensos para que novos nomes vindos de todas as partes venham juntar-se aos existentes. Com sombras muito agradáveis para que nossa amizade seja um alento de repouso nas lutas da vida. Que essa árvore seja cultivada no coração de cada ser humano, amigos ou não. Que esse sentimento permaneça vivo em cada dia do ano que se inicia, para que juntos possamos sentir o verdadeiro e leal amor fraterno. E jamais esqueçamos que nossa árvore cultivada em nossos corações está o maior e melhor amigo. O aniversariante, Jesus Cristo. Feliz Natal e um feliz ano novo.